Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Que é o Cesar mais uma vez Tô gravando esse vídeo que eu considero um vídeo muito importante Porque ele vai atingir aí a maior parte dos concurseiros militares O que acontece? Geralmente o cara que começa a estudar para o concurso militar Ele se motiva por determinada escola Então ele pode ter lá a vontade e o objetivo de passar na SpaceX, na Escola Naval, na AFA, na iPhone Ou ele tá pensando na ESA, na IAR Enfim, ele tem por algum motivo principal um concurso específico Só que naturalmente quando ele começa a conhecer mais sobre a carreira Ele percebe que existem outros concursos que vão levá-los a outras escolas E que também interessa Até porque a pessoa que escolhe ser militar Ela não escolhe de fato pela atividade fim Do que diz respeito à coisa técnica, à especialização Por exemplo, para ser piloto Ou ele quer dirigir um blindado Ou ele quer lidar com armamento Geralmente ele não escolhe a carreira pela seara específica que ele vai ingressar Na verdade ele escolhe pelo fato do militarismo Aquela imagem um pouco mais geral do militarismo E aí por ele gostar um pouco mais da FAB Porque ele curte, de certa forma, avião Ou a marinha, porque ele curte atividade fuzileira naval Ele curte a parte de pilotagem de navio Esse tipo de coisa Isso existe, porém é uma ideia secundária Vem depois O primeiro interesse que ele tem é pela carreira militar no geral E algo secundário vem na cabeça dele E aí ele vai escolher alguma de preferência Tanto é que vai ter lá Segundo tenente de infantaria Segundo tenente de artilharia Segundo tenente aviador Primeiro vem a patente Depois vem a especialização Ou seja, todos que entram nas carreiras militares Eles são primeiro militares Depois eles são infantes Ou depois eles são aviadores Ou depois eles são fuzileiros navais Enfim, a especialização vem após a patente Que de fato caracteriza o combate O combatente As especializações no combate vêm depois Então, na verdade, o cara Que escolheu o militarismo Ele se interessa num geral pela carreira Então, muitas das vezes O cara A maioria dos concurseiros Acabam prestando tudo Porque ele fala Bom, se eu não conseguir aqui Meu objetivo principal Talvez eu consiga outro E para mim está bacana Eu já estou feliz Então, muita gente presta todos os concursos E mesmo quem não tem a intenção De ir para outras escolas Que só está ali Extremamente Com o plano de uma escola só Eu recomendo que preste os outros concursos Como treino Uma outra coisa que eu vou falar É importante que você tenha o foco Isso é importante Então, se você quer a SpaceX Estude visando a SpaceX No primeiro plano Ah, eu quero a escola naval Escola naval primeiro plano Isso é importante Isso aí não deixa de fazer O que eu vou falar aqui no vídeo É simplesmente uma ajuda Para aqueles que querem Prestar as três carreiras E também as carreiras de praças Vamos lá Primeiro, para começar esse vídeo Assim, de fato Nós precisamos dividir os concurseiros Em duas partes Uma É a parte daquele cara Que visa o exército A SpaceX E a outra parte Que visa a escola naval E a AF Tudo bem? Por que que essa divisão Tem que existir? Pelo fato dos concursos Serem distintos No sentido de Eles são muito diferentes Não é isso? A SpaceX tem muito mais matérias Lá de humanas E as atas dele É um pouquinho mais baixa Do que as carreiras da AFA E da escola naval Então existem várias diferenças Então é preciso essa divisão Então vamos começar Pelo primeiro grupo Que seria os estudantes Os concurseiros Que visam como primeiro plano Objetivo a SpaceX Então você vai estudar lá Visando a SpaceX Porém se você tem interesse De prestar a AFA Ou a escola naval Você tem que dar ênfase Em três matérias Você tem que dar ênfase Em física, matemática E inglês Chamando a atenção Para essas duas primeiras Física e matemática Então você pode Plenamente Perfeitamente aliás Estudar para a SpaceX Aprofundando na matemática Na física E no inglês E de novo Matemática e física Aprofundar um pouco mais E aí você pode falar Mas se eu aprofundar Eu vou me fuder Nas humanas Não Fica tranquilo cara Você não vai se fuder Até porque A matemática por exemplo Ela tem peso dois Na prova da SpaceX Eu vou dar um exemplo meu aqui Eu acertei Dezenove questões De matemática Na prova da SpaceX Eu errei uma só E na parte de geografia e história Eu acertei Sete de cada Na época Então assim Foi uma média baixa Em história e geografia Porém a matemática Me levou muito Física Eu gabaritei Isso ajudou muito Também na minha média final Então perceba Se você der o gás Na física e matemática Você já vai estar Se preparando Um pouco mais Para o concurso Da escola naval E também vai estar garantindo A sua nota Mais alta Naturalmente Na SpaceX Tudo bem Mas lembrando Se você tem o foco De fazer Simplesmente ali O exército É o seu foco inicial Mantenha lá Não vai deixar De estudar História e geografia Para falar que vai garantir Na matemática E na física Que isso não existe Até porque a SpaceX Trabalha com medianas Você tem que atingir As medianas ali Em cada matéria Então simplesmente Se você pretende Prestar outros concursos E tem bastante vontade Se para você é igualitado As coisas ali Dê um gás Na matemática E na física Agora E no inglês também Porque o inglês Na SpaceX É um pouquinho mais abaixo Vamos lá No que diz respeito A quem estuda Com foco Em escola naval E a AFA Para vocês que estudam Para a AFA Escolar naval Que é um grupo Um pouco menor E mais fechado Se vocês quiserem Prestar a SpaceX O conselho que eu dei É um pouco diferente Do conselho que eu dei agora Para os concurseiros De SpaceX Na verdade O melhor é se fazer Quando você tem foco De passar na AFA E na escola naval Como primeiro plano E a SpaceX Como um outro Um plano um pouco Mais longe Primeiro Foque 100% Nessas provas Na AFA Na escola naval Foca 100% Coloca foco nisso De 100% Não estude As matérias de geografia História Química Não faça isso Por agora Se especializem Na prova da AFA Da escola naval Por que? Prova da AFA Geralmente é final de junho Prova da escola naval Geralmente Agosto E a SpaceX Lá para setembro Final de setembro O que acontece? Se você estudar Força máxima Bem mais Até do que O cara da SpaceX Que está também Pretendendo estudar Para a escola naval Mas se você está estudando Para a escola naval Você está estudando Força máxima Em uma física matemática Feito isso Passados os concursos Da AFA E da escola naval Dá tempo De você estudar História E geografia E química A química Ela talvez seja Uma matéria Muito maior Para se estudar Nesse sentido Acho mais difícil Para você deixar Para estudar depois A única matéria Que talvez Você possa pegar ali Com os quatro meses De antecedência É a química Só que quando você Pegar a química Cara Não dá o gás máximo Enquanto não tiver passado ainda O concurso da AFA Da escola naval Deu para entender? Só vai dando Uma introduzida Agora a geografia e história Não pega antes Não pega antes Pega depois do concurso Que dá tempo Um mês Um mês e mês Se você rachar Dá tempo Eu fiz isso E dá tempo De você tirar lá Pelo menos a mediana E se a sua mediana Não for tão boa Na história e geografia O que vai acontecer As exatas Vai te elevar As exatas Física, matemática Química talvez não Porque você pegou menos Mas física E matemática O inglês E o português Vão te elevar Que essa mediana Um pouco mais baixa De historiografia Que aconteceu Pelo fato de você Pegar só depois Vai ser suprida Tudo bem? Vai ser suprida Sem problema nenhum Então é esse o conselho Que eu dou para vocês Que querem estudar aí Para as três academias Você precisa Ter um pouco de estratégia Nesse sentido São estratégias diferentes Porque os concursos São diferentes Então resumindo Está estudando Com foco SPCX Quer prestar Escola Naval AFA Deu gás a mais Em física Matemática Em inglês Você é concurseiro De AFA Escola Naval Quer prestar SPCX Espere acabar O concurso Para começar A estudar Para as matérias Da SPCX Com exceção Da química Que eu recomendo Você começar A fazer uma introdução Mesmo antes Dos concursos Terem passado Beleza? Quanto às carreiras De praça Cara O que eu sempre digo Para o pessoal Tinha uma frase Na Força Aérea Que falava assim Mira a caça Que o rumba Sai O rumba É o esquadrão De transporte Que acaba A caça Elite Os pilotos Mais habilidosos Acabam indo Para a caça E os outros Acabam indo Para o transporte Porque é uma atividade Que exige Só um pouco Porque ambas São muito difíceis E depende De muita habilidade Para o cara Se formar na AFA Em aviação Ele já tem que ter Grande habilidade Mas é uma analogia Acaba que na caça Vai o top de linha Vamos supor Que a caça É o Ita E a escola O rumba O transporte Seria a escola Naval Vamos supor Assim Então são dois Alto nível Mas tem ali Habilidades diferentes Então se você Mirar a caça Qualquer outra coisa Vai sair Tudo bem Então você tem que Mirar o mais difícil Para o mais fácil Sair Então você mirando Nas carreiras de oficiais Você vai acabar Passando Na IAR E na ESA Isso é fato Na IAR Muito mais Na ESA Ainda exige Que você tenha Alguns conhecimentos Específicos De alguns dados Principalmente cobrados Na parte de história Geografia Que eles pedem nomes Coisas muito específicas Mas cara No geral Você estudando Para a SPCX Para a AFA Para a escola naval Você vai passar Nas carreiras de praça Tanto na ESA Quanto na IAR Você vai passar As provas São infinitamente Mais tranquilas Então cara Você que está aí Pensando Pô se eu passar Na ESA Ou na IAR Pô está tranquilo Eu vou Mas quero estudar Profissial Show de bola Você estudando Profissial Você vai garantir Sua vaga na ESA E na IAR Eu tenho certeza disso Beleza Então se você Mirar lá em cima Os outros concursos Vão sair Fuzileiro naval Escola de aprendiz Marinho Nem se fale Porque são mais tranquilos Ainda os concursos Então Poxa Você mirando Na carreira do oficialato Você vai conseguir Passar Nos concursos Da pirâmide ali Que vai descendo Tudo bem pessoal Então é isso Espero ter ajudado vocês Grande abraço a todos